Você vai ver na edição de hoje do MG Record, susto na região leste, helicóptero com deputado federal Ercílio Diniz, o vice-prefeito de governador Valadares, um locutor e o piloto caem na cidade de Engenheiro Caldas. Passageiros e tripulante escaparam da morte. Diretora de uma escola do estado em Teoflotone é agredida com um soco. O adolescente, que é aluno da instituição, teria invadido o gabinete da vítima. Em governador Valadares, mulher é agredida com pedra no meio da rua. O agressor foi preso e seria o mesmo que danificou alguns carros na rua Omar Magalhães, na região central da cidade. Também em governador Valadares, os atos de vandalismo que preocupam a população e o poder público. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record.